Boa tarde galera, eu sou Fábio Vianna e você? Alexandre Araújo do canal Vivendo e Aprendendo, se inscreva lá. Se inscreva, deixa o like galera. A gente está passando aqui para falar para vocês sobre o nosso vídeo do... Fala lá, você que sabe falar o nome daquilo, não sei se você fala o nome daquilo. O Jurassic Park, gente, dos parques de dinossauros. Exatamente, nós vamos fazer a repostar desse vídeo, porque a gente fez aí essa matéria e tal, só que deu direitos autorais, como a gente teve um tempo, demorou para poder gravar esse conteúdo, nós vamos fazer com o novo editário. Então, espero que vocês gostem, que vocês se inscrevam, deixem o comentário aí, compartilhem o vídeo. E hoje nós estamos aqui na Rodovia Oswaldo Cruz, eu acho o nome desse restaurante do Roberto. A gente parou aqui em uma área de... Aquelas áreas de menino brincar, como é o nome? É o playground que eles falam. Playground, gente. Não é que tem uma coisa para brincar, só que é dificilmente eu falar essa palavra, então eu tenho que pedir ajuda. Gente, pensa no lugarzinho gostoso, viu? Na roça, aqueles restaurantes bem assim na estrada, sabe? Você sabe o que eu fiz? Falei restaurante mineiro. Nossa! Se fosse propaganda, o homem já não ia me pagar, porque eu já falei errado, então a gente está aqui no restaurante do Roberto. E a comida é boa, viu, gente? Comida mineira. Nós comemos para dizer, até falar que chega, comeu bastante. Ainda comeu cocado. É, por isso que a gente não tinha nem costume com comida. Falar do cocado, eu estou com o resto da minha aqui, eu não comi tudo, não. E é isso aí, né, galera? Eu espero que vocês gostem dos nossos vídeos, que vocês curtem. Voltando a falar, nós estamos agora com a playlist, agora vamos falar só de Sertanejo e música pop também, né? Inclusive o nosso primeiro vídeo vai ser do Michael Jackson. Todo final de semana a gente vai falar de um artista. O primeiro vídeo, não sei o que você vai assistir, mas o primeiro vídeo dessa playlist vai ser de Michael Jackson, que a gente falou. E o próximo vai ser de Zezé do Camargo, que faz dupla com Luciano, que é Zezé do Camargo e Luciano. E Luciano. E Luciano. É duas pessoas, só que nós vamos falar específico de Zezé e vamos falar também um pouquinho do Projeto dos Amigos, né? Que eu tenho lá um disco, ainda tem esse tamanho assim, aí a gente vai falar sobre eles. Até o final de semana a gente vai estar escolhendo um artista aí para falar para você. E até a gente vai sugerir a ideia das pessoas, deixar no comentário quem que você quer que fala, qual que é a dúvida, qual que não é, né? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, que vocês deixem o like, se inscrevam no meu canal. Toda quinta-feira eu tenho a quinta-feira das plantas, né? E seu canal é mais vídeo aleatório, né? É. É desse jeito meu, é aleatório, mas tem as playlists, né? Mais voltado para a música, né? É, plantas, quinta-feira das plantas, tem vídeo de viagem, vídeo na praia. Eu gosto muito de vídeo assim, de viagem, essas coisas, é muito legal. É isso aí, daqui a pouco tem mais filmagem aí. Não sai daí não, já deixa o like e se inscreva, que a pessoa atual não fica velho. Mais uma vez, muito obrigado aí, viu? Opa, é nóis. Obrigado aí para eu estar filmando aí meus vídeos também. É nóis, tamo junto. Eu vou comer minha cocada, viu, galera? A gente ainda vai comer mais, gente, já disse que encheu. Só que eu tenho uma banda da minha cocada aqui esperando, ó. Ele comeu com gosto mesmo, de coco ainda. Cocada de coco, vai para vocês verem, ó. Cocada de coco. Para ser grande, a gente não pôde a barriga. Essa foi ruim. Boa tarde, galera, tudo bem? Eu sou o Fabio Minha. Eu sou o Alexandre Araújo, do canal Vivendo e Aprendendo. Nós estamos aqui no projeto de aula. Nós estamos aqui no Rio, porque nós estamos funcionando aquele Rio, que você manda bastante mais todos isso aí, né? Gente, a gente está no cenário do Jurassic Park. Então, tudo aqui é temático do fundo, tudo é parecido, a serpilética, né? Tem um lugar ali atrás, né? O carro está no carro, quando tem aquela cena do filme, do carro cair, né? E a gente vai mostrar, depois, né? Lógico que a câmera está fixada, vamos mostrar vários animais, tudo que no projeto de aula vive aqui na Umbatéria, na estrada do barreiro. Então, a gente tirou hoje o dia para isso, né? Como morar a universidade, vocês que eu gosto também, né? E é isso, né? Gente, tem muita coisa, né? Tem esse aqui, o espaço novo. Pelinos, anfíbios. E aí, gente, Pedro, para você se inscrever, deixar o like, né? Vamos continuar a gravar ali, né, galera? E aí, de repente, aí, não esqueça de se inscrever no canal. Ó, gente, tirando o rei, se veloci rápido. Tem vários, só que agora vamos dar coisa que a câmera é da fixa aqui. Depois nós vamos mostrar mais detalhes de vocês. Até mais! Boa tarde, né, galera? Porque no seu convívio, né, mais de uma vez, aqui, né, a gente está filmando aquele espaço do Jurassic Park, com essas dinossauras aqui. Isso aqui, lembrando que é muito parecido com o do filme, com a de ser aquelétrica. Isso aqui, porque ela foi criada baseada, né, nasceram o filme, esses carros aqui, até para chegar um pouco assim para trás. O legal, gente, que você olhar bem, que até a sujeira que tem igual no filme, é bem parecido. Esse carro aqui é do filme Jurassic Park. Ele é tipo um jipinho. Sim. Bem natural mesmo. Aqui é um dinossauro, né, galera? Aí, o que acontece? É a cerca elétrica para de funcionar, o sistema todo deles para de funcionar, e eles conseguem passar, né, se passar. Isso é muito da hora. O filme bem lentamente, esse cara, então, as sauras, essas coisas. Esse filme é o nome dele, Velociraptor. Velociraptor. Ele é diferenciado cada filme. É Tirano Rex e Velociraptor. A palavra é... Velociraptor. Velociraptor. Você sabe por que o nome dele é Rapidor? Não sei, não faço nem ideia. É que ele é muito rápido. Ele é um dos dinossauros mais rápido. Eu agora vou mostrar para a galera, o maradouro que tem aqui embaixo, que é o Cazuarro também. Pode tomar de novo, vamos lá. Uma parada aqui da nossa amiga de um Cazuarro. Parece um... Parece um pau-pau. Ô Cazuarro, presta atenção aqui que nós estamos querendo filmar o seu. Esse aqui é da Austrália, gente. Já filmei ele outras vezes aqui. E aí? Está interessado em comer. Está siscando igual galinha. Olha como ele olha o que a gente só não quer que a gente fique olhando por aí. Vamos chegar aqui para ver que ele vê. Agora ele olhou. A Bárbara não está nem aí. Vamos chegar pertinho. E daí ele percebe que a gente está aqui. Aí ele começa a virar. Olha lá. Aí ele olha. Aí ele volta. Está siscando igual galinha. Lembrando que ele é da família do... O mais próximo do dinossauro é ele. O Cazuarro. Agora vamos ver o que eu vou descobrir. Essa informação dele. Essa aqui é a foto dele. A foto mais nítida aqui no... No gráfico dele. O Cazuarro. Ele é mais da origem da Austrália. Indonésia e Austrália. Indonésia e Austrália. Ele vim lá. Agora quer se aparecer. A alimentação dele é... Ele come frutas. Como alguns animais tipo... Lagarto, aranha. Meio que come de tudo. É isso. Até a gente se ele quiser. Ele é muito esperto. Olha que bonito. Agora ele dá uma olhada bonita aqui. Você vai ir e bate nela e machuca. Sim, ele é uma ave com a defesa dele. Se a salta alta, você precisa ir com força. Agora vamos lá para o... Pedindo de vocês deixarem o like, né galera. Vamos lá no minerador. Que é uma cena bem natural. Tá vendo? Olha o grato da cara. Aqui é o território dos fósseis. Sim. Mineração. Mineração. Está segurando aqui um trem vagão pelo trem. Aqui é um estrilho, um estrilho, um estrilho aqui. O cara que é grande, as criaduras aqui que estão comprando os fósseis. Olha isso aqui que legal. Aqui já está o rapaz que me iniciaram o fósseis. Aqui a cena é bem real. Ele está com... Aqui dá para ver. Está com um negócio de falada do lado de lá. Como é que está o nome desse senhor aí, galera? Esse senhor está recebendo dinheiro aí. Um tanto de cédula na mesa dele. Parece que já havia até algum filme esse senhor aqui. Não sei se alguém sabe o nome dele. Deixa aí esse comentário para nós. Até de repente, galera. Olha que da hora. Olha o que mais aqui. Isso aqui é mais interessante ainda. Faz falta de mineração, né? A água aqui. Todo esse cenário. Ainda depois de filme, é outro vídeo. Olha para a galera ver quanto tem história a mais. É isso assim, ó. Que violenta. É isso aí, galera. a gente. É isso aí, né? Obrigado.